As crianças de uma maneira geral, né? Ah, quem gosta da Mara Maravilha pode gostar também da Eliana, pode gostar do Sérgio Malandro, da Mariane. E eram programas, curiosamente, programas infantis, mas cada um com uma personalidade muito definida. Eu quero ver agora, Bom Dia! Bom dia! Meu nome é Mariane, e o senhor? Eliana, soubeu. Não tinha uma outra. Mariane. Mariane, Mariane.